No Jornal da Alterosa, viu Minas Gerais? A maternidade de Caratinga, no Vale do Aço, reabriu com funcionamento parcial. Ela estava fechada desde o fim de agosto por problemas financeiros. Ao todo, 13 municípios são atendidos pelo hospital. Você vai acompanhar comigo também a reportagem. O pequeno Valentim Luca foi o primeiro bebê a nascer na maternidade Grimaldo de Paula, depois que ela foi reaberta. A mãe estava preocupada porque não sabia onde seria o parto. A maternidade aberta novamente, nós sabemos que aqui realmente é bom. A maternidade ficou fechada por quase 40 dias. Durante este período, o jornalismo da Alterosa mostrou casos de mães que tiveram que ir para outras cidades às pressas para receber atendimento. Esta mulher de Santa Rita de Minas teve o filho dentro do carro da prefeitura e o marido dela foi quem fez o parto. A maternidade só foi reaberta depois que a direção do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a prefeitura de Caratinga e o Ministério Público chamaram os 13 municípios que mantêm a unidade com repasses para conversar. O que a gente tem hoje disponível, já está para funcionar tão logo, a gente tem os repasses, a gente já vai estar reabrindo a UTI neonatal, a UTI adulto e aí a gente reinicia a maternidade com o propósito, atividade fim que é de risco habitual e maternidade de alto risco tipo 1. A unidade tem uma despesa de 600 mil reais por mês. O secretário de saúde de Caratinga, que é o maior município atendido pela maternidade, está otimista e acredita que em pouco tempo todos os atendimentos vão voltar ao normal. Obviamente que há um município ou outro que ele tem maior dificuldade, que está sendo negociado com o Ministério Público, mas o hospital, nessa nova proposta, ele vai contar com cerca de 200 mil da micro região para retomar a sua assistência. O prefeito de Caratinga esclareceu que a maternidade fechou temporariamente por causa de problemas financeiros. Ele ressaltou ainda que uma comissão foi criada para responsabilizar os culpados pela má gestão do dinheiro público, que custeia a unidade. Aquilo que entrava financeiramente no hospital não era gasto com a saúde. Está sendo buscado responsabilidades e a Prefeitura também, juntamente com a Câmara de Vereadores, no auxílio à comissão interventora, instalou também uma comissão de auditoria para auxiliar a comissão interventora para buscarmos os verdadeiros culpados. Prefeito, parabéns por essa iniciativa, parabéns por estar buscando responsáveis e atribuir responsabilidades, parabéns mesmo. Mas ponha na cabeça do senhor que prioridade absoluta, ela é a temporal. Não interessa ao ontem e não interessará ao amanhã se o senhor não fizer hoje. Então aquele dinheiro para o lanche do gabinete, aquele dinheiro para os seus secretários, o senhor por favor encaminha lá para os hospitais para que ele não possa correr risco nenhum de paralisar novamente e quando pintar um dinheiro melhorzinho aí, aí só não põe lanche para todo mundo. Mas até lá, priorize a remessa de recursos para o hospital de Caratinga, independente de ele atender mais 19 municípios do entorno. Está certo? Mas parabéns ao senhor por ter reaberto, ainda que parcialmente, o hospital de Caratinga. Agora, eu quero voltar nesse assunto.